Olá, meninas! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e trouxe mais um lote com peças maravilhosas pra vocês. Esse lote contém 60 peças e cada peça está saindo a R$ 7,00 cada. Meninas, vocês vão ficar chocadas em como as peças estão lindas. Estou com a mesma roupa do lote anterior, que foi o lote 33, mas porque, gente, olha só. O lote 33 está sendo renderizado o processo pra eu subir esse vídeo no YouTube. Enquanto isso, eu estou aqui, ó, chinelando pra mostrar pra vocês esse outro lote, tá? Olha só, vamos começar esse lote, então, com essa blusa maravilhosa. Olha só, gente, ela vai vestir aí um tamanho G. Ela tem esses detalhezinhos aqui na manga, olha só, que lindo. Aqui do outro lado também, e o tecido dela lembra muito um tecido mais amassadinho, tá? Eu falei pra vocês, né, que essa peça é do tamanho G. É uma blusinha linda, gente, olha, maravilhosa. A próxima peça, meninas, é um vestido lindo, lindo, lindo. Ele é uma malha, mas é uma malha bem grossa. Olha só que maravilhoso que esse vestido é. Ele tem esses detalhes aqui, ó, gente, assimétrico. Sabemos que a simetria está muito em alta. Então, assim, olha que maravilhoso. Esse vestido, ele vai vestir aí entre um P e M, tá? As meninas gostam de usar mais arrochadinho, então, o M vai ficar perfeito. Olha só, tem manguinha. Meninas, que vestido maravilhoso. Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem, né, gente? Eu acho que assim fica melhor pra vocês verem. É um vestido perfeito. Deixa eu andar rápido, porque como são 60 peças, senão vai ficar muito longo esse vídeo e eu preciso que esse vídeo vá pro canal hoje ainda. Esse vestido aqui, gente, ele vai vestir entre um G e um GG, tá? É um vestido maiorzinho. Olha só, o tecido dele é um tecido mais arrumadinho, com zíper, tá? Atrás, maravilhoso. Essa blusa linda, linda, ela tem ilhóis. Olha, gente, que linda. Ela veste tamanho M, ela tem um tecido, tecido mesmo, tá? Isso aqui é tecido mesmo. Olha que maravilhosa. Linda, linda. A próxima peça é uma blusinha. Não, é um vestido preto, gente, que está super fofo. Com alcinha regulável. Olha só, meninas. Ele vai vestir aí um tamanho M, tá, gente? A frente dele é assim. E deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. Olha, que ele tem esse detalhezinho aqui no busto. Olha só, que fofinho. Ele é forrado. Olha que lindo, gente. Tem esse detalhezinho aqui, ó, de tira bordado na rentinha. E ele veste tamanho M, tá? Temos essa blusinha que veste no tamanho G. Ela tem o tecido mais armadinho, olha. Com amarração. Alcinha regulável. Temos também, gente, esse bode. É um bode? É um bode, sim. Tamanho M. Olha. É um bode muito fofo. Atrás dele é assim. E deixa eu ver se ele estica. Ó, dá uma esticada. Então, vai servir um M bem grande, tá, meninas? Eu gosto muito de me atentar pra esse detalhe aqui, olha. Que está perfeitíssimo. Temos também essa blusa. Gente, que blusa linda! Nossa, que maravilhosa! E ela vai servir um Gzinho aí também, tá? Ó, tecido mais grossinho, tá? Olha que linda. Então, deixa eu chegar bem pertinho aqui. Pra vocês verem que estampa fofa, gente. Que blusa perfeitinha. Maravilhosa, né? Tenho também esse blusão. Olha só. Tá até com valor aqui, ó. Deve ser que é o valor que era no brechó, sei lá. Uma coisa assim, tá? É um blusão, tá, meninas? Que vai servir um G. Olha que linda. Serve até como um vestidinho também. Aí, dependendo se a pessoa usa M, serve como um vestidinho. Olha só. É uma estampa maravilhosa. E é o tecido mais arrumadinho, tá, gente? Esse aqui está usando demais. Coloca um cintinho, uma leg, uma coisinha, uma calcinha. Uma coisa que fica chiquerésimo. A próxima peça é essa daqui, meninas, ó. Ela é aquela blusinha que estica. Olha só. Ela vai servir um tamanho M. Olha que maravilhosa. Mas ela estica muito mais, gente, ó. E está intacta, tá? A próxima peça é essa blusa, gente. Essa blusa vai servir um G. O tecido dela é estilo malha, tá? Eu acho que é malha. Olha só. E ela é assim. Ó, deixa eu chegar bem pertinho. Pra vocês verem a estampa. E não esquecem do like. Deixa o like nesse vídeo. Pra eu saber se vocês estão gostando aqui desse conteúdo. Olha só. Pra quem gosta de assistir os vídeos de brechó, barra, bazar. Nossa, legal demais. Mais dois vídeos em um dia só, gente. Incrível. Que desafio aqui pra Lu. Mas, ó. Estou aqui fazendo o possível pra atender vocês. Essa é do tamanho G. E ela é assim, meninas. Olha. É uma blusinha que ela fica mais curta. Porém, eu acredito que ela vai ficar até um pouquinho mais baixa aqui da cintura da calça. Do jeito que a pessoa querer usar. A manguinha é assim. E ela é num... Tipo uma malha, sabe, gente? Ó. É uma blusa que está maravilhosa. Perfeita. A próxima peça é esse vestido, gente. Que vestido maravilhoso. Eu acredito que ele deve servir um Gzinho, tá? Ó. Aqui atrás ele é assim. E a frente é assim. Olha só. Que maravilhoso, gente. Com renda. Esse vestido, meninas, está saindo praticamente de graça, tá, gente? Ó. Está muito lindo forrado. Coisa mais chique. Nossa, maravilhoso. A próxima peça desse lote, meninas, é essa blusa aqui, olha. Que maravilhosa. Ó. Deixa eu fazer assim e assim. Ela é no tamanho G, ó. Eu acho, gente, que essa parte aqui é pra trás, tá? Ó. É o tecido mais arrumadinho. E a frente dela é assim. E ela tem esses detalhezinhos aqui no ombro. Maravilhosa. A próxima peça é uma blusinha caneladinha. Que coisa mais fofa, ó. Eu amo. Ó. Pra usar assim, ó. Linda. Ela vai ser no tamanho M, tá? E a manguinha dela é assim, gente. Coisa mais linda. Super fofinha. A próxima peça é essa camisetinha. Ó. Ela é assim. Ela é no amarelinho. E ela tem esses detalhezinhos assim. Olha, gente. Que coisa fofa, meninas. E rica, né? Ó. Com detalhezinhos de bordado. Em todo vídeo eu falo pra vocês que eu não lavo as peças, tá, meninas? As peças vão do jeito que eu garo. Muito tem peça que tem manchinha. Então, eu não lavo. Vocês precisam fazer toda a curadoria quando chegar aí na casa de vocês, tá? As coisas que eu me atento, gente, normalmente é se a peça tá com botão. Se o zíper está funcionando. Essas coisas assim, tá? Essa calça é tamanho 40. Ela é assim, olha, gente. Vou mostrar aqui, fazer uma visão geral pra vocês. Ela é meio flare. Aí, ela tem esse negócio aqui, ó. Que é tipo pra apertar a cintura, tá? É um elástico pra apertar a cintura. Chegando bem pertinho assim pra vocês verem. Olha só. Aqui ela é assim, ó. Aí, eu gosto de mostrar o fundo pra vocês aqui, ó. Olha, que está intacto. Não tem rasguinho. Não tem nada. E ela é nesse tecido aqui, meninas, ó. Dá pra vocês entenderem, gente? Acho que sim, né? É uma calça que está muito bonita. A próxima peça é essa blusa, gente. Essa blusa é no Wolf. Olha que linda que ela é. Caneladinha. Ela tem zíper. Aqui, debaixo do braço dela, ó, tá um pouquinho amarelo. Então, vocês vão ter que fazer a misturinha aí pra clarear essa peça, tá? Mas, no mais, gente, eu acho que talvez até com sabãozinho de coco mesmo dá pra tirar. Olha, nem é um amarelo forte, tá? Essa blusinha, deixa eu ver que tamanho que ela vai vestir. Não tem aqui o tamanho. Mas, ela vai servir um tamanho M, ó. Tranquilamente ou um P, tá? A próxima peça é uma blusa. Eu amei o tecido dessa peça, gente, mais arrumadinho, ó. É uma blusinha, assim, que olha que ela vai servir quase um G, tá, meninas? Que no M, eu acredito que ela vai ficar um pouco muito grande. Tem peças que tem tamanho, assim, que parece que é meio indefinido, né, gente? A pessoa tem que provar mesmo pra ver. É uma blusa no tecido muito legal. Ela tem, assim, gente, algumas bolinhas. Não são muitas, tá? Olha, uma ou outra bolinha que dá pra tirar aí. Olha, aqui deu pra vocês verem. E aqui tá bem, ó. Deixa eu ver se eu faço assim pra ver se vocês verem. Ó, uma ou outra bolinha. Mas, não são muitas, tá, gente? Atrás não tem bolinha, tá? Mas, é na frente. Deixa eu fazer assim pra vocês verem, olha. Acho que não vai dar pra vocês verem. Não é tanto que nem dá pra ver direito. Mas, eu gosto de falar pra quando chegar aí na casa de vocês, vocês não serem surpreendidas, tá? A próxima peça é uma blusa, gente, que, inclusive, eu queria pra mim. Eu só não vou ficar com ela, porque eu acho, tá? Eu provei ela por cima dessa aqui. Eu acho que ela vai ficar um pouquinho mais decotada ou não. Vai depender também do jeito que a pessoa amarrar. É uma blusa linda, gente. Ela vai servir aí. Eu acredito que serve um G tranquilamente, tá? Ela tem elástico aqui, olha. Nessa, na manguinha. E ela é assim, ó. Nesse tecido riquíssimo, gente. Que é mais carinho, né? A gente sabe que esse estilo de peça, assim, é mais carinha na loja. Ela é assim, na frente, e é aquela transpassada. Olha, ela tem essa fitona aqui de você fazer aqui um X e transpassar atrás e amarrar. É uma peça, meninas, muito maravilhosa. É uma blusa muito linda, gente. Eu não vou dar muitos detalhes, porque só pra vocês verem o tecido, olha, que é um tecido mais armadinho. Só pra vocês verem mesmo, tá, gente? Essa aqui é uma calça no Animal Print, meninas. Essa calça é da Lança Perfume, tá, gente? Ó, é uma calça muito bonita. Essa calça deve vir cheia entre o 38... É, eu passei entre o 38 e o 40, mas já vi aqui que é 38. É uma calça jeans, ó. Tá muito bonita. Deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Olha. A cor dela se acompanha por toda, tá? Voltei aqui, meninas. Vamos dar continuidade. Precisei parar pra ajudar o Henrique ali na sala. Agora estou de volta. A próxima peça é essa bermudinha aqui, gente. É uma bermuda jeans. O acabamento dela é assim, olha, desfiadinho. O fundo dela está assim, ó. Eu achei a costura dela aqui, olha, gente, ó. A costura dela está um pouco aparente aqui, olha, tá bom? Mas, no mais, gente, aqui ela está perfeita. É uma bermudinha que ela é assim, ó. Tá muito linda, um jeans maravilhoso. E essa bermudinha, ela veste tamanho 42, tá? A próxima peça é essa calça na alfaiataria. É uma calça muito bonita, do tamanho 40, meninas, olha. Ela é assim. Aí, deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem, olha, o estilo de tecido dela. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa parte aqui, né, gente, também, ó. Ela é uma calça mais altinha e aqui ela é assim. Ah, tá? E tem bolso também, gente, de um lado e do outro, tá? Bolso funcional de um lado e do outro. É uma calça que está muito bonita. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o fundinho, olha. Zero rasgo. A próxima peça é um vestido muito bonito, tá, gente? É um vestido que está maravilhoso. Num tecido grosso, meninas, super grosso. Fala que tamanho 42, tá, gente? Eu acredito que deve vestir menos. É um vestido que ele é assim, olha. Ele é um modelinho bem bonito. E aqui atrás ele é assim. Olha que bonito. Ele tem bojo. Deixa eu só confirmar. Tem bojo, sim. E esse aqui, olha, é o tecido dele. Olha que bonito, gente. Que maravilhoso. Dessa marca Dolpes. Eu acho que é uma marquinha mais cara, sabe? Não sei não. A próxima peça é essa blusa aqui, gente. Eu amo. Ai, eu amo. Não me precisei falar, né? Que eu sou apaixonada por esse estilo de modelinho assim, sabe? Mais altinho. Acho que fica um charme. Essa aqui é assim, na cor azul, gente. Olha, eu tô... Esse dia eu tava pensando assim, porque eu comprei uma blusa azul. E agora eu tô com uma blusa azul aqui e tirei pra vender. Poderia ter pegado pra mim, né? Mas está aqui no lote, está tudo bem. É uma blusinha nesse estilo de tecido, tá, gente? Olha, que é aquele tecido mais quentinho, ó. E ela estica bem, tá? Então, ela vai servir aí um P ou M. Está perfeita, gente. Que peça linda. Mas tem uma outra verde ali, que eu não sei não. Tá achando que eu vou pegar ela? Porque, gente, na época do frio, isso ajuda demais, sabe? Às vezes você não quer colocar uma blusa aqui comprida. Você coloca isso aí. Gente, é muito legal. Eu amo isso. Essa blusa aqui, meninas, ela é maravilhosa também. Teve um lote que eu fiz aqui, que eu coloquei uma dessa branca. Gente, que blusa perfeita. Ela é maravilhosa. Ela tem essa manguinha assim, olha, com elástico. E aí, ó, aqui assim. Desse jeito, ela tem esse negócio aqui mais altinho, né? Mais bufante. Ela é assim. E ela tem essa fita aqui de transpassar também, gente. Não vou conseguir mostrar direito pra vocês. Mas tem essa fita de transpassar numa cor maravilhosa. Atrás ela vai ficar assim, ó. Mais com decote, sabe? Mas é uma peça, meninas, maravilhosa. Essa blusa fala que é M. Mas como ela é de ajuste, pode ser que sirva um G também. Ela tem essa sobreposição de tecido assim, ó. Maravilhosa. É uma peça linda, gente. Maravilhosa. A próxima peça é esse vestido, meninas. Esse vestido vai vestir aí, gente. Um M, tá? Ó, ele é assim no tecido. Tem alcinha regulável. E olha que bonito que é, gente. É um vestido longo, tá? Muito bonito. Atrás ele é assim no tecido, tá? É um vestido maravilhoso. A próxima peça é mais uma blusinha dessa mais quentinha, gente. Ó, tem a golinha aqui. E ela é assim, ó, na cor rosinha. Também dá uma esticada boa, tá? Vai servir entre P e M. Maravilhosa. A próxima peça... Gente, que blusa linda! Que blusa maravilhosa! É uma batinha no tamanho G. Vocês sabem que batinha está muito em alta, né? Eu tenho falado muito aqui pra vocês sobre isso. E ela é assim, meninas. Ó, esse aqui é atrás e aqui é a frente. Gente, é um charme. E esse tecido, que coisa mais linda, olha. Nossa, gente, é muito linda. É uma blusinha, assim, romântica, sabe? Perfeita. Transparente, tá, meninas? Ela não tem forro. A próxima peça é esse vestido. Ele é todo de renda. Olha que incrível. Ele vai servir tamanho M. E ele tem a manguinha, assim, gente, toda de renda. Que vestido maravilhoso. Ele tem essas fitinhas, assim, olha, de fazer, tipo um ajuste, sabe, aqui? E atrás ele é assim, ó. Maravilhoso, gente. Está perfeito e intacto, tá? A próxima peça é essa calça do tamanho 40, ó. É uma calça mais altinha e skinny. Olha só, ela é assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Está muito boazinha também. Super conservada. Pra trás ela é assim. Aí, deixa eu mostrar o fundinho pra vocês que não tem rasguinho nenhum, ó. Assim e aqui. Linda, linda, tá, gente? A próxima peça é essa camisa, gente. Eu achei essa camisa maravilhosa. Deixa eu pegar. Ai, não vai ter como eu pegar o cabide. Senão o tripé vai cair. Olha que blusa linda, meninas. Olha que maravilhosa. Eu super queria essa blusa pra mim, gente, ó. Assim. Ó, o tecido dela é um tecido que esquenta um pouco. Um pouquinho mais, tá? Porém, é maravilhosa, né, gente? É uma peça linda e diferente, olha. Olha só. Aqui a frente e atrás. Deixa eu só conferir se tem todos os botões. Sim. Tem todos os botões. E ela é no estilo, gente, é tie-dye, tá? Isso aqui fica mais bufante. E o estilo dela é mais tie-dye, tá? Ela é mais manchadinha. Ela vai servir, gente, entre um M e um G. Porém, mais pra M, tá bom? Linda, linda. Que camisa maravilhosa, meninas. Perfeita. A próxima peça é esse short, que deve servir aí um G, tá? Deixa eu ver se a etiquetinha mostra o tamanho. Não consegui ver o tamanho aqui. Mas, ó, é um shortinho assim. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? No tecido estilo crepe. E ele é forrado. É um short lindo, viu? E eu acredito que ele deve vestir G, porque ele é mais folgadinho, tá? É um short maravilhoso. A próxima peça é essa blusinha no tecido. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver aqui. É uma blusinha assim, gente, olha. Ela, eu acredito que deve vestir... Deixa eu ver. Essa deve vestir M, tá? Deixa eu colocar ela aqui por cima pra ver. Olha, essa eu acredito que veste M. Eu tô mais gordinha, gente, porque eu não tô usando M, tá? Não tô usando M. Olha que fofinha, gente. No tecido. Maravilhosa. Mas eu vou chegar no M ainda, viu, gente? P, eu não garanto. Mas M, eu vou chegar, tá? Só que igual eu falei pras meninas, sabe? Pras irmãs lá da minha igreja. Quando eu chego numa dorceria, qualquer coisinha, eu esqueço que eu tô de dieta, gente. É assim, sabe? É a vida, né? Olha só. Essa aqui deve vestir um Gzinho, que ela é maior. Ela é no tecido. Ela tem a manguinha assim, gente. Olha que fofinha. Está maravilhosa. Essa é uma blusa super fofa. Temos aqui mais uma blusa fofinha, ó. Essa aqui é um Gzinho também. Ela é assim. O tecido dela lembra um crepe, porém é mais molinha, tá? Olha só, meninas. Que blusa linda, gente. Que maravilhosa. Temos também essa calça no tamanho 38, tá, gente? Então, ela é assim. Olha só. Esse aqui é o jeans dela. Assim, ó. Aqui. O acabamento dela é assim, ó. A barra. Então, ela está assim. E aqui ela é assim, ó. Ó, e assim ela está no fundinho. Um jeans maravilhoso. A próxima peça é essa daqui, meninas. No tamanho G. Essa blusinha assim, olha. A camisetinha no tecido estilo linho, tá? E assim, olha. Linda, linda. É uma pecinha maravilhosa. A próxima peça é um vestido de alcinha. Ó, ele é assim. Olha que vestido bonito, gente. Oi, mamãe. Oi, meu amor. Finalmente, agora eu percebi que a minha luz estava apagada. Agora que eu tive que parar pra ir lá atender o Henrique. Voltei, meninas. E a próxima peça, então, é esse vestido maravilhoso no tamanho M, tá, gente? Ó, ele é assim. Tem essas alcinhas cruzadas atrás. E aí, aqui na frente ele tem bojo, tem esse bordado maravilhoso. Olha que peça incrível, gente. Olha que vestido lindo, 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 maravilhoso com esses babados. E atrás ele é assim, olha, com zíper, tá? A próxima peça, meninas, é essa blusa super fofa, gente, ó. É uma blusa do tamanho M. Olha só, ela é assim, mas ela veste quase um G, tá? E atrás ela é assim, atrás ela tem esse detalhezinho, olha, que bonita. Um tecido diferente, sabe? Ó, linda, linda e branquíssima. A próxima peça, essa blusinha do tamanho G. Olha só, gente. Ela é assim. Fala que é G, mas eu acredito que veste M, tá? E aqui atrás ela é assim, ó. Ela só tá com esse negocinho aqui, assim, ó, gente. Só tirar, não é descosturado, não é nada não, tá? Ó, maravilhosa. O Henrique está me chamando, gente, quando começa a ficar mais tarde. Aí ele começa me chamando, sabe? Então, deixa eu finalizar rápido aqui. Essa calça é maravilhosa, gente, ó. É uma calça preta. Ela não é um jeans escuro, tá? Ela é uma preta do jeans mais claro, olha. Mas é muito bonita, ela está maravilhosa. Aqui ela está assim, ó, o fundinho. E aí, deixa eu ver aqui que tamanho que é essa calça pra eu falar pra vocês. Tamanho 48, tá, meninas? A próxima peça é essa blusinha da Farm, gente. Essa peça vai vestir aí um tamanho M, tá? Olha que ela é assim. E atrás ela é assim. No tecido mais arrumadinho, tá? A próxima peça é um vestido... Meninas, eu achei esse vestido tão bonito. Ele é no tamanho M. Ele vai ficar mais folgadinho aí no tamanho M, tá? Acredito eu. Olha que vestido lindo, gente. Aqui a frente dele é assim. E atrás dele é assim. Eu fiquei em dúvida se eu pegava esse vestido ou não. Eu vou mostrar pra vocês o detalhe. Atrás ele é assim. Olha que vestido maravilhoso, gente. No tecido mais arrumadinho. Eu fiquei em dúvida se eu pegava ele por causa desse detalhe aqui, ó. Esse descosturado que tem aqui nesse meio pretinho, sabe? Nesse negocinho aqui. Só que eu falei assim, não, eu vou levar. Porque isso aqui é uma coisinha que dá pra arrumar, gente. Até a mão mesmo, tá? Aqui assim, ó. Você vai pegar a agulha e vai dar uma arrumadinha aqui. E aqui, sabe? Um vestido desse por sete reais. Eu falei assim, não, vai tá barato demais. E ainda mais que ele é dessa marca aqui, ó. Santíssima. Ó, a gente sabe que é uma marquinha que não é barato. Então, eu falei assim, não, eu vou levar. E olha os detalhes desse vestido, menina. Meninas, olha só. Ele veste tamanho M. Então, tá muito bonito. E eu falei, só por causa desse detalhe? Não, gente. Eu vou levar, porque ele está perfeito. Tem peça que vale a pena, porque você faz aí a mão mesmo, uma costurinha e ok. A próxima peça é essa T-shirt amarela. Olha, ela veste tamanho M, mas vai vestir um P também. Ou mais, né, gente? Porque, olha, ela estica bem. Está perfeita, tá, gente? T-shirt, eu gosto sempre de olhar. Isso aqui, se não tá muito esguelado e tal. Essa coisa assim, não. Ela tá perfeitinha, tá? Linda, linda. A próxima peça é essa blusinha. Deixa eu ver que tamanho MG, tá? Ó, alcinha regulável. No tecido arrumadinho, tá? Ó, chegando assim pra vocês verem a estampinha dela. Temos também essa blusa maravilhosa, que vai vestir um Gzinho, gente. Olha que linda. Olha que maravilhosa. Ela é no tecido. Estilo... É quase linho, né, gente? Eu posso dizer que é linho, olha. Então, é uma peça que está muito bonita. Eu só estou em dúvida se essa peça é masculina ou feminina, gente. Por que que eu tô mandando pra vocês? Eu peguei ela. Pra mim, é feminina, sabe? Porque a minha avó, ela tem umas blusas parecidas com essa daqui, sabe? Mas, se for masculina, me perdoem aí. Mas, é uma peça que está muito bonita. Olha só, ela tem essas tramas, assim, ó. Então, eu falei assim, eu acho que é masculina, eu acho que é feminina, sabe, gente? Então, assim, no tecido off. Não sei, não sei. Mas, que está bonita, está. Essa bermudinha, esse shortinho tamanho 38. Olha só, gente, o jeans dessa peça. Que bonito que está. Atrás dela é assim, olha. Está perfeitíssima. E aqui, temos o fundinho assim, olha. É uma bermudinha, um shortinho que está muito fofo. A próxima peça é uma calça da Zara. Sim, gente, olha, é uma calça da Zara. Essa calça vai vestir tamanho 40. Ó, ela é bem alta, tá? E aqui embaixo, ela é assim. A cor dela, meninas, é off, tá, gente? Ó, aqui ela tem esse elástico, ó. E é uma calça que está maravilhosa. Linda, linda. A próxima peça é uma blusa. É uma blusa maiorzinha, tá bem? Ó, tilubadinha. Ela veste aí um tamanho M. Um M bem grande, tá, gente? E atrás, ela é assim, gente. Que blusa linda. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Que esse tecido, ele tem os fiozinhos de lurex, ó. Então, é a coisa mais linda. Que blusa perfeita, meninas, ó. Só é transparente, gente. Mas, que é linda, é. A próxima peça é esse vestido maravilhoso. Esse vestido fala que veste M, gente. Mas, eu acredito que ele veste um G, porque ele tá bem grandinho, ó. Ele é todo de renda. Essa renda maravilhosa, que é caríssima. Então, a frente dele é assim, ó. Com alcinha. A alça não é regulável, tá? E atrás é assim, ó. Olha que vestido maravilhoso. Esse aqui é outro vestido. Esse vestido aqui veste G, tamanho 40. Então, ele é assim, ó. Na frente. E atrás, ele é assim. Tá, gente? Ó. Mostrar aqui pra vocês. Essa parte de cima aqui é mais transparente. Agora, aqui embaixo, ó. Ele tem uma sobreposição de flor, tá? Com o mesmo tecido. E tem a manguinha. É um vestido muito bonito, gente. Maravilhoso. A próxima peça, meninas, é essa blusinha preta, tá, gente? Eu acredito que ela deve vestir um G também. Ela é mais curtinha no tecido, olha. A manguinha é assim. E é uma peça que está maravilhosa com essa fitinha de amarrar aqui embaixo, tá? Temos também, meninas, essa, esse short, olha só. Esse short maravilhoso. Ele é nesse tecidinho assim, olha, que estica, ó. Ele é mais altinho. E ele vai vestir apertadinho aí, quase um G, tá, gente? Quem gosta de apertadinho. E aqui, é, ou um M, tá? É um short muito fofo. Olha só. Maravilhoso. Zero, zerinho, intacto. Temos também essa blusa. Essa blusinha assim, olha, no estilo canelado. Com essa manguinha super diferente, ó. Essa peça, ela veste tamanho M, confortável. Não estica tanto, tá? Mas, numa cor tão bonita, gente, não. Você precisa ver. A próxima peça, meninas, é esse macacão, gente. Olha, é um macacão muito bonito. Esse deve vestir um G. Então, ele é assim, ó. Ele é mais folgadinho. Aqui, ele é assim. Ele tem esses detalhes aqui, ó. Tem esse botão, ó. Então, é uma pecinha assim também, ó. Eu ia falar que dava pra regular, tá? Mas, não dá. É porque ele tem esse detalhe aqui, ó. Aí, eu achei que dava pra regular. Mas, não dá, tá? A próxima peça, meninas, é... Ó, olha só quem está entrando aqui de novo. Essa blusinha aqui na malha, gente. Eu tenho a impressão que você quer as blusas que o pessoal usa pra ir pra praia, sabe? Mas, ela não tem informação nenhuma aqui que tem ultra V, alguma coisa assim, tá? Mas, lembra muito. Mas, independente, é uma peça que está muito bonita. Ela veste um G também, acredito eu, olha. Até porque ela dá uma esticada. Olha só, ela estica bem. E é uma estampa, gente, incrível. Olha só. Que estampa maravilhosa, meninas. A próxima peça é essa saia, gente. É uma saia jeans super fofa. Olha só, uma saia jeans linda, linda. Atrás, ela é assim. Meninas, que saia que está bonitinha, né, gente? E aqui, por dentro, ó. Ela tem o forrinho, sabe? Porque, normalmente, esses de estroide que a gente vê, eles são vazados. Esse aqui, não. Esse aqui é, tipo, no bolsinho, ó. É uma saia muito linda. E ela está, assim, novíssima, intacta. A próxima peça é uma blusinha preta, ó. Fala que é G, mas veste o M, tá, gente? Ó, no tecido arrumadinho. Atrás, ela é assim. E ela tem esses detalhezinhos, assim, na frente, ó. Olha que bonitinha que é. No tecido arrumadinho, hein? Essa blusinha, meninas, está maravilhosa também, gente. Eu acho que é uma pecinha que, com certeza, foi mais caro. E ela vai vestir, aí, um tamanho M, tá? Ó, a frente dela é assim, toda transparente, tá, gente? E atrás é assim, nesse tecido mais arrumadinho, olha. Olha esse zíper. Pelo zíper, por esses detalhes, assim, você sabe que a peça foi mais carinha, né, gente? Ó, é uma peça muito linda, tá? Olha, mais uma vez, falando pra vocês, transparente. Ó, mas é um bordado, gente, tão lindo. Olha, olha que bordado bonito. E temos aqui, meninas, a última peça desse lote, que é esse vestido, gente. Olha que vestido maravilhoso. Esse vestido é vestir um M, tá? Então, a frente dele é assim. Aí, ele tem esse elástico. E aqui tem, no comprimento dele, ele é assim. Tem uma fenda, tá, gente? Ó, deixa eu ver se ele tem fogo. Deixa eu só confirmar aqui. Aqui, ele tem um forrinho, tá? Então, é um vestido que está muito bonito. Olha só, eu falo M, mas pode servir um pouquinho a mais, tá, gente? Quase um G, tá bom, meninas? Ó, é um vestido que está, gente, maravilhoso. Conta aí, vocês gostaram dessas peças? Porque eu estou aqui, gente, assim, barbando. Peças lindas, peças incríveis. Se você gostou desse lote, me chama no WhatsApp, tá? Nesse número que eu estou deixando pra vocês aqui. Forma de pagamento. Depósito, cartão de crédito ou débito ou Pix, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, desses produtos. E aguardo vocês aí no próximo lote. Beijos. Tchau, tchau.